Oi pessoal, eu sou a Nicolinha e hoje eu trago para vocês uma super apresentação das minhas amigas Raíssa Luana e Celina Landim com o projeto Definindo Padrões Orbitais Usando a Matemática Bom, primeiramente eu e a Raíssa somos de Fortaleza, no Ceará do qual eu acabei de falar, a gente é de Fortaleza Vicente Afonso Nascimento Neto e a Aline de Castro Lima eles foram nossos orientadores do nosso projeto eu queria deixar um agradecimento especial aqui para eles e bom, o título do nosso projeto é a correlação do sistema ecológico de padrões orbitais entre astros e padrões gerados pela matriz de modificação radial eu sei que de início é um nome um pouco complicado para quem escuta pela primeira vez mas eu prometo que ao longo da nossa apresentação vocês vão conseguir entender e caso vocês não entendam, por favor nos perguntem que a gente tem todo o prazer do mundo de explicar esse projeto para vocês e fazer vocês realmente entenderem isso Bom, primeiramente me apresentando bom, para quem assistiu já deu para ver por aí, meu nome é Celina eu queria me apresentar eu sou uma estudante do Colégio Farias Bito eu tenho 15 anos de idade, faço o primeiro ano do ensino médio e tenho foco em Olimpíadas a minha turma do Colégio Farias Bito tem foco em Olimpíadas e em projetos científicos eu sou uma cientista, não sou cientista de membro júnior da BJC, que é a Associação Brasileira de Jovens Cientistas eu sou bem decidida pela carreira científica porque eu entendo que a gente vive num mundo com vários, vários problemas e que cada problema é uma oportunidade para a ciência resolver isso por isso eu desenvolvo projetos científicos há praticamente 5 anos já eu faço isso desde a sexta série, com vários e vários projetos já previaus internacionalmente e nacionalmente e, bom, é isso agora eu dou a palavra para a Raíssa se apresentar um pouco agora Oi pessoal, boa tarde eu sou a Raíssa Luana eu tenho 15 anos eu estudo com a Celina desde o sexto ano a gente se põe em celular eu também faço Olimpíadas Científicas então eu sou bem focada nessa parte principalmente na parte de Matemática e Astronomia e eu também, ano passado eu comecei a me engajar nesse meio científico com a Celina e ano passado eu também consegui entrar na Academia Brasileira de Jovens Cientistas também e a gente, eu e Celina, a gente tem esse projeto a gente começou ano passado então como a gente já era amiga desde o sexto ano a gente decidiu unir o nosso conhecimento de Matemática, Astronomia e Conhecimentos em geral para escrever esse projeto então é basicamente isso Bom, e agora, antes de começar a falar sobre a apresentação e falar sobre o projeto em si eu quero falar um pouco sobre a ideia do nosso projeto e para que ele serve então ele é um projeto com foco em Matemática e ele também trata bastante sobre Astronomia e Física também mas o que a gente fez foi um novo modelo matemático para ser usado na nossa pesquisa de Astronomia que pode ser aplicado em várias outras áreas do conhecimento também não só para a Astronomia enfim, eu entendo que tem muita gente que não é muito fã de Matemática assim como eu e a Raíssa, a gente gosta bastante mas uma coisa que eu gosto muito de dizer que é chato para algumas pessoas e muito bom para outras não tem como fugir da Matemática Matemática, ela está em todo lugar a Matemática, pelo menos na minha opinião e eu acredito que na da Raíssa também a linguagem da ciência é a Matemática a gente enxerga a Matemática como uma linguagem universal é a ciência matemática e se não tem Matemática em algum campo da ciência é só uma opinião não é algo comprovado, digamos assim eu não gosto de falar desse jeito, mas é realmente isso sobre... vocês já ouviram falar de método científico? Sim Ok, método científico toda aquela história de comprovação do método tudo isso envolve Matemática não tem como fugir da Matemática Matemática, ela está sempre ali em algum campo vai se falar, ah, eu vou fazer história porque eu não gosto de Matemática vai ter Matemática em algum momento ou outro eu sinto muito e bom, para todos nós que eu gosto de falar que vocês também são cientistas em construção eu acredito que a capacidade da Matemática que tem de melhorar o mundo e por isso eu me dedico a produzir projetos científicos desde a sexta série transmitir os meus conhecimentos das pessoas a gente trabalha com isso porque a gente enxerga que a ciência ela pode ser a solução de praticamente todos os problemas do mundo sabe, o conhecimento e a Matemática são a maior arma para conseguir conquistar tudo o que você quiser no nosso planeta então, bom outra coisa que eu quero falar antes de começar a apresentar o nosso trabalho é que o nosso trabalho foi inscrito na Febrace que ela é a maior feira brasileira de ciências então a situação para participar ela é bem, bem grande ela é uma situação bem complicada esse ano foram inscritos 1.500 trabalhos e desses escolhidos os semifinalistas são 250 vão para a última trapa que é presencial agora em São Paulo e a gente já está indo essa segunda-feira para lá apresentar esse trabalho lá em São Paulo lá na USP então se você se tem alguém aqui de São Paulo que queira ver seria legal conhecer vocês para conhecerem o nosso trabalho sim de perto presencialmente e bom é isso eu quero falar um pouco também da estrutura do projeto que foi uma coisa bem complicada que o projeto a gente fez de início foi um plano de pesquisa o projeto em si basicamente a folha em si onde está escrito o projeto ele tem mais de 30 páginas então é uma coisa bem sim, bem grande nosso trabalho ele foi construído um artigo que vamos publicá-lo algum dia, né e bom ele é feito três rodadas de avaliação na FEBRAS cada um com cinco minutos de apresentação de 15 a 20 minutos de perguntas então é por isso que eu falo aqui que é importante também as perguntas porque todo tipo de pergunta é válida não existe pergunta burra não existe pergunta burra a gente tem na FEBRAS a gente tem 15 a 20 minutos só de pergunta e de vários tipos de perguntas seja perguntas mais filosóficas a perguntas mais científicas digamos assim então é isso gente começando aqui a apresentar o nosso projeto e bom raiz que é quintilio bom então galera pra gente começar a entender o nosso projeto é importante a gente ter em mente dois conceitos básicos o primeiro é o comportamento caótico então são movimentos são fenômenos aparentemente aleatórios e desestruturados mas que podem sim estar obedecendo certas leis então um exemplo disso é o movimento de formiguinhas se você tem várias formiguinhas ali se mexendo se movendo indo pra um canto indo pra outro e você olha aquilo dali você acha de início de assim a primeira ideia é que aquele movimento ali é aleatório mas se junta um biólogo e um matemático pra tentar entender esse movimento é bem provável que eles consigam entender a lógica por trás daquele movimento e a teoria dos sistemas dinâmicos é o estudo desse comportamento caótico então ele tenta prover comportamentos ele tenta prever e escrever leis pra reger esses fenômenos é importante dizer também que a teoria dos sistemas dinâmicos ele é uma área muito recente então ela só veio entrar assim de fato no meio científico em 1980 quando o meteorologista Edward Lorenz ele conseguiu prever computacionalmente movimentos e padrões climáticos então ele fez muita coisa pra teoria dos sistemas dinâmicos é o Luiz Cavalcanti hã? a lei? é o Luiz Cavalcanti hum um exemplo também interessante de sistemas dinâmicos é o efeito borboleta eu acho que vocês já ouviram falar disso ele é um efeito teve até uma treinezinha no TikTok há um tempo atrás sobre o efeito borboleta que são coisas a principal coisa do efeito borboleta a teoria inicial é de que será que a batida das asas de uma borboleta no Texas pode criar um furacão no Japão por exemplo isso é um exemplo de efeito borboleta mas vamos para um exemplo mais comum um dia você está bem mais velho você está começando a estudar para o vestibular e você vai fazer a prova do vestibular na faculdade que você quer só que no meio do caminho não sei você viu uma senhorinha tentando atravessar a rua e resolveu vou tirar um pouquinho do meu tempo aqui para ajudar essa senhorinha a atravessar a rua e acaba que você se atrasa para a prova aí você se atrasa aí você tem que começar a estudar para outro vestibular acaba passando nesse outro vestibular e a partir disso as suas relações e amizades que você faria lá mudam talvez fosse naquela outra faculdade que você fosse conhecer a pessoa que você vai se casar e ficar com ela para o resto da vida só que agora você está em outra faculdade então você vai conhecer outra pessoa e sua vida inteira muda porque você simplesmente resolveu ajudar uma senhorinha a atravessar a rua então isso é um exemplo de efeito borboleta ela faz parte da teoria dos sistemas dinâmicos porque ela é imprevisível você nunca vai conseguir entender você nunca vai conseguir prever quando uma dessas coisas acontecem e foi uma palavra que a Selina usou porque antigamente os gregos eles usavam a palavra caos para falar de pura desordem mas não é desordem é imprevisibilidade imprevisibilidade trata isso como imprevisível são movimentos imprevisíveis é o que a gente chama futuramente de caos determinísticos mas isso não é tão importante agora ok passando aqui para a parte mais técnica do nosso projeto os objetivos do projeto em si o objetivo geral foi analisar a possibilidade de criar quadrões orbitais numa matriz de modificação radial a Raíssa vai explicar mais ou menos esses dois conceitos mais pra frente na hora da metodologia mas explicando mais ou menos os quadrões orbitais eles são os desenhozinhos digamos assim que será formado do ponto médio entre dois planetas vai ser meio que um desenho que ele pode até ser um pouco pejorativamente chamado de dança do universo porque é um desenho muito bonitinho que parece uma dança quando está sendo formado e bom os objetivos específicos foram construídos os padrões da matriz de modificação radial alterando alterações variáveis T e M a Raíssa vai explicar sobre a matriz de modificação radial um pouquinho mais pra frente construir os quadrões orbitais entre astros usando um software de simulação ou seja a gente pegou um software que simulasse essa dança dos astros como eu expliquei pra vocês que simulasse esses desenhozinhos que vão sendo formados e comparar a similaridade dos padrões gerados usando análise de sobreposição ou seja a gente pegou uma imagem colocou uma por cima da outra e foi vendo a a correlação entre as duas mexendo na sobreposição e na no filtro pra ver se a imagem ficava certinha uma ou com a outra isso bom da metodologia agora a gente fala um pouco sobre os materiais que a gente utilizou isso aqui não é muito importante mas só pra vocês saberem esses aqui foram os nossos materiais basicamente foram todos softwares esses dois primeiros aqui foram os que a gente utilizou pra fazer os padrões matemáticos a matriz de modificação radial que a Raíssa vai explicar esses três aqui são os que a gente utilizou pra fazer os padrões orbitais e esse último aqui foi o que a gente utilizou pra fazer a sobreposição de imagens que eu falei que colocavam uma imagem por cima da outra pra ver se ela ficava correlacionada pois é bom agora passando pra parte da metodologia dos padrões orbitais a gente sabe que existem várias maneiras de construir padrões orbitais ou seja padrões entre astros então existe um método que você pega uma linha imaginária entre dois planetas tendo um uma ponta e outro na outra e você pega o ponto médio dessa linha e você vai analisar todo o movimento que ele faz durante um ciclo inteiro ou seja todo um ciclo que eles fazem entre si e aí você vai ter um padrão orbital outra maneira é você pegar uma linha imaginária e ir tirando vários prints dessa linha imaginária durante um ciclo e depois no final você colocar uma por cima da outra também vai ser uma maneira de criar um padrão orbital e também tem uma que usa o baricentro de três astros o baricentro do triângulo em que o triângulo seria um seria a terra e o outro seria o sol e outro astro explica pra eles o que é baricentro Baricentro é o encontro entre os pontos médios do triângulo então seria isso a teoria do sistema dinâmico ela é uma coisa que pode ser usada pra várias e várias áreas por exemplo os padrões orbitais são um sistema dinâmico porque eles continuam se movendo e se diferenciando ao longo do tempo mas a meteorologia por exemplo a gente sabe que o clima ele não é eternamente fixo ele vai mudando ao longo do tempo então a teoria desse meteorologista que desenvolveu isso foi o que comprovou a teoria do sistema dinâmico se quiser explicar melhor do que eu fica à vontade mas é mais ou menos isso mesmo a teoria dos sistemas dinâmicos não é uma teoria que tem outras teorias grandes pesquisas isso não é uma teoria em si que fala sobre uma coisa só a teoria dos sistemas dinâmicos seria mais uma área científica então existem vários projetos dentro da teoria dos sistemas dinâmicos entende? então a teoria dos sistemas dinâmicos é basicamente o estudo do comportamento caótico ele estuda o caos mas ele não se trata só de uma coisa sabe? é várias coisas que englobam a teoria dos sistemas dinâmicos são várias coisas então a outra forma seria construir um padrão orbital sendo que seria o percurso do baricentro do triângulo em que o triângulo seria o sol e outros dois astros então poderia ser a terra e outro astro ou não sei mas nesse projeto a gente usou um software que foi o software processing com o algoritmo T43 lenses com dados reais que a gente tirou de boletins técnicos da NASA então a gente usou esse software para produzir os padrões orbitais mas é importante dizer também que os padrões orbitais eles ficam o resultado é sempre muito parecido então não teve muito não afetou muito no resto mas é tudo muito parecido Bom da simulação dos padrões orbitais além do que a Raíssa já falou que a gente utilizou esse software para fazer a simulação e tal a gente também utilizou os dados oficiais dados pela NASA para fazer esses esses simulações então a gente pegou o tamanho dos planetas a massa dos planetas a gravitação de cada um dos planetas o tempo de translação e por aí vai a gente fez toda essa simulação de leitinha com os dados técnicos dos boletins da NASA e também que a gente utilizou a maior parte das das padrões orbitais que a gente utilizou no nosso projeto foi de imagens de outras pesquisas que a gente pesquisou e a gente utilizou a simulação ela mais para dar para meio que oficializar assim de que essas informações dos dos outros artigos estão certas mas a maior parte foi imagens de outros de outras pesquisas já mais antigas falando sobre esses padrões orbitais é porque o nosso software o software processing ele é em público então acaba que a imagem ela não fica tão bonita sabe tem lá no final do nosso projeto tem uma imagem que a gente vai mostrar que é dele mas a gente usou o software mais para validar imagens de outras pessoas porque as imagens que a gente tinha desse aplicativo eram muito ruim não dava para trabalhar direito então a gente pegou imagens mais bonitas imagens mais trabalhadas de outras pessoas e a gente usou para validar e em todas deu igual porque era imagem de artigos científicos então todas já tinham sido validadas mas deu tudo certo agora acho mais complicadinho aqui do projeto então essa parte é a parte da matriz de multiplicação radial esse nome seria por quê a matriz é porque é uma tabela uma coisa que vai se repetir de multiplicação porque vai ter um fator de multiplicação na nossa na nossa matriz que seria o T a variável T e radial porque é um círculo então tudo acontece dentro de um círculo bom para construir a matriz de multiplicação radial a gente precisa de uma circunferência e depois a gente precisa dividir essa circunferência em M pontos nesse caso aqui nesse exemplo a gente escolheu M sendo 10 então a gente dividiu esse círculo em 10 partes equidistantes ou seja todos têm a mesma distância entre si depois a gente precisa posicionar os números e ter uma ideia de que o número 0 vai corresponder ao número 10 ao 20 ao 30 ao 40 o número 1 vai corresponder ao 11 ao 21 ao 31 e assim por diante depois a gente precisa escolher o fator de multiplicação T da nossa matriz nesse caso aí a gente escolheu ele sendo 2 e depois disso é só começar a ligar os pontos então 0 vezes 2 0 a gente não traça nenhuma reta 1 vezes 2 2 então a gente traça uma reta do 1 ao 2 3 vezes 2 6 então a gente traça uma reta do 3 ao 6 e assim por diante depois que a gente for fazendo isso a gente vai ver que as linhas vão começar a se repetir e a gente vai ter um padrão final nesse caso aqui a coordenada desse padrão vai ser M10 e T2 então é basicamente isso a matriz de multiplicação radial a metodologia por trás dela peraí os slides não estão passando mas enfim acontece pronto eu acho que pulou um tá saindo pulou um aqui pronto pronto bom sobre a definição do padrão em função de M a gente observou que o que quanto maior é o M quanto maior é o número da variável M maior é a sua definição então aqui a gente tem quatro padrões com a mesma coordenada T sendo 2 mas com M aumentando então M11 M16 M23 M51 dá pra a gente consegue ver uma semelhança entre os quatro padrões mas a gente vê que quanto maior é o M maior é a definição dele então no nosso projeto a gente pensou o M na maioria das vezes sendo igual a 100 ou a 200 então é basicamente isso a gente pode imaginar isso eu não sei se vocês já viram aqueles aplicativos que você tem uma imagem em preto e branco e você vai pensando de acordo com o número sabe aqueles aplicativos que você tem que colorir de acordo com o númerozinho que tem lá é tipo isso aqui você vai quanto mais coresinhas digamos assim você vai colocando aqui mais claro fica o que você tava desenhando porque aqui por exemplo você não consegue entender exatamente o que é isso aqui vocês concordam comigo que isso aqui não parece aquela sabe aquele negócio que o sapo fica em cima que parece uma vitória regia quando você olha essa outra imagem aqui ela não tem nada a ver com isso aqui você não imaginaria uma vitória regia a partir disso aqui mas quando você olha isso aqui agora sim dá pra imaginar um pouco assim digamos então fica melhor de visualizar digamos assim de acordo com quanto maior for o M então agora falando opa alguém levanta a mão pode falar tá então estamos aqui por exemplo sabe aquele negócio de polígono quando você vai por exemplo criar um jogo estamos dizendo então que é tipo isso só que com muitos polígonos o formato fica diferente você não dá pra imaginar o que é mas com o maior número de polígonos mais realista fica isso sim pode-se dizer que sim é porque isso aqui são áreas diferentes da geometria você tá falando de polígonos que é uma área da geometria isso aqui já é outra área diferente mas a geometria ela funciona assim quanto maior digamos assim a quantidade de linhas mais fácil de visualizar fica só por exemplo um exemplo bem claro na nossa vida a gente vê sei lá um retângulo um retângulo dá pra imaginar tantas e tantas coisas com o formato de um retângulo mas por exemplo quando a gente vê não sei deixa eu pensar cilindro por exemplo a gente vê uma lata de coca-cola que ali é um cilindro mas quando a gente olha só um cilindro a gente não pensa automaticamente numa lata de coca-cola deu pra entender o que eu tô falando mais ou menos sim outro exemplo também não sei se vocês já jogaram videogame mas é dá pra gente dá pra gente falar sobre gráficos de videogame então tem alguns que você olha assim e você vê que a definição não é tão boa porque tem uma medida que eu não sei qual é o nome é frente pro segundo é isso e quanto maior é o frente pro segundo maior a definição então a gente pode ver como é isso e os pixels também exatamente justamente os pixels os polígonos que eu tava falando são os pixels do videogame outro nome exatamente bom agora falando sobre análise comparativa dos padrões lembra que eu falei que a gente colocou uma imagem uma por cima da outra pra ver se ela ficava se ficava conversa em nada bom aqui a gente tem um exemplo do padrão de terra com vênus a gente pegou basicamente o que a gente fez a gente colocou a terra como se ela fosse o centro do sistema solar eu sei que ela não é o centro do sistema solar mas a gente colocou meio que uma simulação como se ela fosse isso aqui é V isso aqui seria Vênus Vênus ele ao longo de aqui ó 24 anos ele faz esse desenho aqui inclusive uma coisa legal de se mencionar é que o tempo de translação da terra ela tem uma certa correlação com o tempo de translação de Vênus eu não lembro exatamente qual era a correlação se não me engano era tipo dois anos pra oito anos de Vênus enfim mas aqui a gente consegue ver essa florzinha bonitinha que se formou aqui e aqui a gente tem essas linhas aqui são um padrão que a gente formou na base de verificação radial no caso foi o M200 e o T42 a gente consegue ver aqui as linhas se sobrepondo perfeitamente uma por cima da outra olha a gente pode ver aqui essas linhas estão sobrepostas perfeitamente uma por cima da outra então é isso que a gente fez usando aquele software o PicMaker a gente colocou uma imagem uma por cima da outra aumentou a transparência de uma das imagens pra ver essa correlação e acaba que a gente obtém esse resultado aqui essas linhas correlacionadas com esse padrão aqui e bom falando agora sobre os casos que a gente alcançou aqui a gente tem um exemplo de um resultado que ele é a órfita do asteroide F12 pra 45 anos esse padrão aqui e o padrão L200 T3,4 a gente consegue ver aqui a sobreposição dos padrões que ele fica essas linhas aqui perfeitamente sobrepostas uma por cima da outra essa ondulaçãozinha aqui que é legal de ver bom e aqui a gente tem mais quatro exemplos que eles são tem algumas características legais de selecionar vocês viram que nesse outro que eu mostrei ele é um número quebrado ele é 3,4 ou seja não é um número inteiro aqui a gente também tem outros exemplos de números quebrados no caso o padrão da OTGAC que é do asteroide Delfine ele é T4,22 uma correlação que a gente achou pra os números quebrados é que sempre que o padrão ele tem que ter pelo menos dois eixos de simetria então se ele não tiver nenhum lado igual um com o outro ele vai ser um número quebrado e se ele assim como esse aqui ele tem só um lado igual um ao outro ele tem só um eixo de simetria então ele vai ser um número quebrado também a partir do momento que ele tem dois aqui no quadrão de Vênus a partir do momento que ele tem dois ou mais eixos de simetria a gente consegue ver que ele vai ser um número fechado ele vai ser um número inteiro então enfim esse aqui o padrão asteroide Delfine ele é completamente externo na obra da Terra que a gente consegue ver aqui a Terra no centro entre muitas aspas e o padrão de Delfine ele está completamente por fora então ele vai ser um padrão externo a gente conseguiu reproduzir ele na matriz de modificação radial e aqui a gente tem um padrão completamente interno na obra da Terra está aqui a Terra e está aqui o padrão orbital então ele é um padrão completamente interno na obra da Terra e mesmo assim a gente conseguiu reproduzir ele na matriz de modificação radial com essas coordenadas aqui esse aqui é o asteroide 204 G9 eu sei é um nome bem complicado mas enfim você pega o jeito depois de apresentar isso várias vezes bom e aqui a gente na esquerda a gente tem o padrão de Júpiter e Saturno esse aqui eu gosto muito de falar dele porque ele tem uma uma coisinha um pouco mais diferente a gente consegue ver aqui o padrão interno dele todos os testinhos teto 4 ok agora o padrão externo dele ele é digamos assim ele é geométrico ele vai ter algumas linhas ele vai ter exatamente 80 pontos conectados nessa circunferência aqui por fora e ele vai ter uma angulação entre cada um desses pontos que a gente conseguiu reproduzir perfeitamente na matriz de modificação radial a gente consegue ver aqui os 80 pontos e a angulação certa entre esses pontos a gente conseguiu mesmo assim reproduzir na matriz de modificação radial e é isso que comprova que não é só uma solução de várias coincidências é sim uma matemática tem sim matemática envolvida nisso aqui a partir do momento que a gente consegue ver essa correlação nesses pontos deixa eu passar o slide porque demora um pouco pronto opa para as considerações finais a gente conclui que sim a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo inicial que foi reproduzir padrões orbitais na matriz de modificação radial então a gente conseguiu sim fazer isso e o fato da matriz de modificação radial ter uma relação com isso a matriz pode estar isso indica que os movimentos eles podem estar assim obedecendo certas leis e a matriz de modificação ela pode ser uma ferramenta para entender essas leis e também com uma compreensão maior desses padrões a gente pode a gente pode compreender a evolução deles então a gente precisaria de uma capacidade computacional maior então de início a gente precisa a gente teria duas opções uma seria usar o Wolfram que é o o software que a gente usou que a gente usou para construir padrões orbitais com uma diferença de tempo muito grande então milhares de anos a gente compararia dois padrões com uma diferença de tempo muito grande ou então a gente precisaria comparar a gente poderia comparar dois padrões com uma diferença de tempo curta mas com uma capacidade computacional maior o que seria a capacidade computacional maior no software que a gente tem ele tem um limite para o T ser duas casas decimais mas a gente sabe que com uma definição maior a gente chegaria que o T poderia ser por exemplo esse daqui da órbita de Delphine o T que é 4,22 ele poderia ser um 22 0,009 alguns outros números depois então com uma capacidade computacional maior poderia ter uma definição maior e assim na primeira na primeira opção que seria ter uma capacidade computacional igual com duas imagens de tempos diferentes com uma longa distância de tempo essa opção seria inviável já que a teoria dos sistemas dinâmicos e todo esse estudo em cima das órbitas é muito recente então a gente não tem dados antigos dados muito antigos para comparar a gente precisa ter uma capacidade computacional maior para poder comparar dois padrões orbitais então com a capacidade computacional maior a gente poderia ver se por exemplo essa órbita que der o fim em terra ela com o passar dos anos com o passar do tempo ela seria ela evoluiria para uma órbita de quatro pétalas ou para uma órbita de três pétalas entende então com a capacidade computacional maior a gente conseguiria definir isso e talvez compreendendo isso a gente poderia compreender melhor as leis do universo então a questão do universo por exemplo a gente poderia compreender isso e até uma coisa que a gente nunca pensa sobre a gente pensa muito sobre como foi criado o universo e como o universo está se expandindo agora mas a gente nunca pensa como vai ser o fim dele então isso pode sim até ajudar como é que vai ser o fim do nosso universo ajudar a entender como vai ser o fim da nossa existência digamos assim então só pra deixar isso aqui mais claro a gente tem a gente tem que ter a nossa consciência de que a órbita do planeta terra não vai ser pra sempre do mesmo jeito a órbita de vênus não vai ser pra sempre do mesmo jeito em alguns muitos anos ela vai estar completamente diferente do que ela está hoje em dia mas a gente não tem esses muitos anos pra observar como é que ela vai mudar então o que a gente tem que ter na cabeça é que lá por exemplo o padrão de terra vênus que ele é T4 não é T4 é T42 desculpa T42 ele não é exatamente T42 ele é T42 vírgula zero um blá 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 vários números três por exemplo então se a gente tiver uma capacidade computacional pra aguentar esses vários números quebrados a gente consegue saber em cinco anos se ele está movendo pra um 4 ou pra um 2 a partir desses vários números quebrados mais pra trás então é isso basicamente é por isso que a gente precisaria de uma capacidade computacional bem maior porque a gente não tem todo o tempo do mundo pra observar como é que vênus tá modificando a ordem então é isso gente só pra finalizar aqui com a discussão um pouco filosófica mas enfim tem um termo na filosofia chamado pragmatismo que ele é o achismo de que tudo precisa de uma resposta imediata de que tudo precisa de uma solução imediata eu pessoalmente não acredito nessa teoria e nosso projeto é sobre isso eu não acho que a ciência funciona assim até porque quando a gente pensa em Einstein quando ele descobriu a teoria da relatividade ele não descobriu a teoria da relatividade do nada e serviu pra explicar vários e vários mistérios do nosso universo ele usou teorias outras pequenas teorias de vários outros cientistas antes dele juntou pensou um pouco com a própria cabeça dele e bom acabou criando essa grande descoberta a ciência ela é como se fosse uma casinha com vários tijolinhos e cada um desses tijolinhos são pequenas descobertas e a gente tá aqui com mais uma dessas pequenas descobertas pra quem sabe mais na frente uma grande descoberta como a expansão do universo até mesmo como vai ser o fim do nosso universo e bom é isso aqui a gente tem nossas referências biográficas eu sei que é uma coisa prova de vocês não ligam muito mas eu recomendaria vocês darem uma olhada é legal é divertido pra se entender um pouco melhor sobre o nosso projeto mas vocês não precisam só deixando bem claro a gente tem aqui alguns dos links e dos livros que a gente utilizou pra fazer a nossa pesquisa e bom é isso gente eu agradeço muito todos vocês que querem ouvir daqui com toda a paciência do mundo é um prazer estar aqui pra vocês espero que vocês tenham entendido e por favor se não entenderam venham com perguntas eu adoro responder perguntas acredito que a Raíssa também então é isso chamos abertos a qualquer tipo de questionamento agora pra vocês é isso muito obrigada então é isso pessoal as meninas estão participando da febrece presencial na USP e conto com a nossa torcida bye bye